Olá pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e atendendo o pedido de alguns inscritos, eu trago para vocês o primeiro episódio do Histórias de Quartel é isso aí moleque, caramba louco, alegria de viver doido estou muito feliz, galera, porque vocês pediram, vocês aclamaram e vocês quiseram ver Histórias de Quartel um monte de inscrito pegou e falou, Braia, conta como que é, desde o primeiro dia até o último dia conta como que foram suas expectativas, se o bisudo dos recrutas que você falava serviu para alguma coisa conta aí para a gente suas experiências, histórias, as coisas mais insanas que aconteceu lá dentro então galera, como que vai funcionar? Como eu falei para vocês nos dois primeiros episódios de coisas que vocês não sabem sobre o exército, eu disse lá, eu mencionei que militar é embusteiro que militar é gaeteiro, que gosta de contar história no entanto, eu não sou mais militar então eu vim aqui trazer para vocês, de primeira mão, clã, o que eu passei lá dentro as dificuldades, como que foi, o que eu senti, a minha expectativa, o que eu esperava, como que foi e etc. Eu não vou vir aqui nessa série para contar embuste para vocês, falar nossa senhora, eu fui lá para o Iraque, depois eu fui para a faixa de Gaza aí eu voltei no tempo, na máquina do tempo, fui lá para a segunda guerra mundial não vou vir aqui com esses embuste aqui para vocês não porque muita gente quer saber o que real acontece então eu vou falar o que real acontece, beleza? Então galera, vamos lá para a primeira Histórias de Quartel dessa nova série que eu espero que seja o primeiro de muitos vídeos isso vai depender de vocês, como que vai ser o feedback, como que vai ser o retorno da galera mas eu acredito que vai ser muito positivo porque é algo que vocês estavam querendo, é algo que vocês pediram muito nos comentários então eu espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que eu vou estar aqui contando toda a trajetória dentro do Exército Brasileiro para vocês Demorou? Então deixa de enrolação e vamos lá para o vídeo Então galera, como vocês sabem, eu não entrei pelo serviço militar obrigatório eu entrei como cabo especialista, então eu fiz uma prova, um concurso público e quando eu entrei no painel do Exército, lá para ler o edital dos candidatos aprovados eu vi lá meu nome lindo, bonitão, aí eu falei, caraca, eu não acredito moleque, na hora eu pus a mão no coração assim, doido eu falei, mano, mano, eu juro para vocês, eu não acreditei eu sei que no dia, eu estava em casa, mexendo no computador acho que eu tinha acabado de jogar, eu estava jogando CS, só para vocês terem ideia estava jogando CS com os amigos, aí eu peguei, galera, vou ter que dar uma saída aqui agora e eu tinha ficado de ver uns 2, 3 dias o meu nome na prova, se eu tinha ido bem na prova e tudo mais aí beleza, eu peguei, sentei lá, fui entrar, entrei no editalzão lá, tal, não sei o que galera, quando eu vi meu nome lá, aprovado, moleque do céu, escrito lá falei, mano, é mentira, juro para vocês, eu entrei em 2, 3 navegadores diferentes entrei no Google Chrome, entrei no Internet Explorer, entrei no Firefox porque eu achei até que era bug do coisa, eu estava aprovado lá tanto para vocês verem que eu não tinha acreditado eu falei, é um sonho e aí nesse mesmo dia, quando eu já tinha entrado em todos os navegadores possíveis eu troquei até de computador, para ver se não era o computador que estava com o vírus, tá ligado? eu falei, não, é real galera, eu sei que eu fiquei na frente do computador assim, parado olhando o computador e comecei a chorar, do nada comecei a chorar, 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 e paradão assim, chorando nisso minha mãe veio, e viu que eu estava chorando ela perguntou o que aconteceu, o que aconteceu eu sei que eu não sabia falar nada, eu não conseguia falar nada e aí como eu estava parado, olhando o computador assim, só chorando, chorando, chorando aí ela pegou, leu, aí na hora que leu a lista de aprovados para concurso de cabo especialista técnico aí na hora que ela viu que meu nome estava lá, entre os aprovados ela começou a chorar junto, aí pegou e me abraçou moleque, aí foi uma choradeira, você é louco? até arrepiei agora, doido porque no dia, eu estou contando para vocês como se fosse ontem a emoção que eu estou aqui a emoção que eu senti quando eu vi meu nome aprovado lá aí beleza, clã no próprio edital lá estava a data que ia ser minha incorporação galera, como eu não entrei como recruta eu já estava entrando como um cabo a gente teve um processo diferente dos recrutas ou seja, a gente não se formou junto com os recrutas tanto que a gente entrou uma semana depois que os recrutas eles já estavam no internato a gente entrou uma semana depois deles eles já estavam treinando a Ordem Unida canção, marchando direita e esquerda meia volta vou ver, direita vou ver o quartel que foi aprovado no concurso foi o 6º Batalhão de Infantaria Leve situado na cidade de Caçapava galera, para quem não conhece só para vocês terem uma ideia mais ou menos da onde eu moro para esse quartel dá 2 horas e 15 minutos de carro não é de ônibus não, é de carro 2 horas e 15 minutos ou seja eu não conhecia ninguém na cidade eu não tinha um amigo não tinha nada nada, um colega não tinha ninguém eu estava indo sozinho aí beleza, clã no dia que chegou no dia eu já estava eufórico nem dormi aí acordei já coloquei a roupa lá mal feliz com um escrito bizonhão camiseta branca assim olhei no espelho mexi no cabelo assim falei caraca bonito e cheiroso quer dizer, bonito não tem como mas estava cheiroso pelo menos aí beleza, clã meus pais pegaram a gente entrou no carro muito feliz alegria de viver eles pegaram e foram me deixar lá num quartel no batalhão quando chegou lá tinha uma pracinha em frente do quartel e aí eu vou pôr umas fotos aí pra vocês verem mano, pensa num menino magro pensa num menino magro sou eu, velho olha essa foto aí a mochila estava me carregando a mochila estava me carregando não era eu que estava carregando a mochila não a mochila estava pesada era roupa era toalha era... nossa senhora aquele dia ali eu estava ali sustentando a moral mas aquela mochila estava pesadona desse tamanho aqui também aí beleza estavam meus pais ali e tal a gente estava conversando esperando o batalhão abrir e tinha uns outros recrutas que estavam entrando porque quem não sabe lá no Forte Piranga são várias OMS 12 PLPE 12 Companhia de Comando 12 SEACOM então tinha alguns recrutas que estavam entrando junto com a gente só que já tinha outros que já estavam incorporados se não me engano era do Sexto Bil ou da SEACOM eu não me recordo na época também eu nem sabia de nada enfim galera eu sei que eu peguei abracei meus pais a gente se despediu ali minha mãe chorou eu chorei porque como você eu já falei pra vocês galera eu não conhecia ninguém eu não conhecia nada eu estava se despedindo dos meus pais pra entrar no quartel e ficar 40 dias sem ver eles na verdade não chegou a ser 40 dias foi um mês e 5 dias um mês e 6 dias mas enfim sem o contato da minha família sem aquelas pessoas que tipo diariamente eu tinha um contato com eles então aquele ditado que o quartel é onde o filho chora e a mãe não vê é verdade mas não simplesmente pelo fato de que é onde a sua mãe não te vê onde que você vai chorar lá e a sua mãe não vai te ver mas pelo fato de tipo assim você não ter contato com seus amigos por exemplo quem tem o costume de ficar no Instagram ou quem tem o costume de jogar um monte de jogo eletrônico conversar com o primo conversar com o amigo com o namorada você vai ficar um tempo que isso vai te dar uma balada tipo por mais que a pessoa nossa seja forte aquilo ele dá uma balada no psicológico da pessoa porque meu todo dia você fala com alguma pessoa que você gosta ou é um colega ou é um amigo seu pai sua mãe avó avô avô primo alguém diariamente que você gosta você fala pelo menos bom dia como que a pessoa tá e aí você chegar no momento que isso tipo é cortado de você você fala caraca moleque aí você olha você fala eu tô sozinho só que no meu caso eu tava literalmente sozinho mesmo tanto no batalhão quanto na cidade e em volta na redondeza porque não tinha ninguém o meu familiar mais perto que eram meus pais tava 2 horas e 15 2 horas e 20 de mim então eu falei mano vamos sustentar a moral aqui galera entrando no batalhão eu já vi os recrutas lá marchando de roupa branca ainda né calçadinha os pessoal lá marchando tal treinando direita e esquerda esquerda e direita e tudo mais e aí um sargento pegou a gente e levou a gente direto pra subtenência por que que a gente foi direto pra subtenência pra gente cautelar nossas roupas nossas fardas galera essa foi a primeira coisa que a gente fez a gente pisou no quartel um sargento pegou a gente assim pelo por cima assim da camisa assim ó aí pegou foi levando a gente e deixou a gente com a gente lá na subtenência pra gente cautelar as fardas aí eu tenho algumas fotos aí eu não tirei muita foto também que eu tava era bizonhão e tudo mais e aí deu pra tirar uma fotinha ou outra com as fardas toda embrulhadinha meia tudo no saquinho tudo bonitinho então a gente foi cautelou as fardas foi o primeiro processo que eu fiz na hora que eu pisei no quartel foi cautelar as fardas e aí galera depois todo mundo pegou as fardas eu e meus companheiros a gente se deparou com o primeiro sanha o primeiro sanha militar que foi o que? a gente sair correndo atrás em cada companhia atrás de coturno por que? a galera que serviu aí a galera que serve tá ligado que as vezes o sub ele não tem um coturno do seu tamanho ou ele vai ter um coturno muito maior do que o seu pé ou muito menor que o seu pé se você for sortudo ele vai te dar um muito maior que o seu pé agora se você for azarado ele vai te dar um muito menor que o seu pé e no meu caso eu fui azarado no caso 41 ele me deu 39 pela matemática 41 não entra em 39 então galera a gente pegou porque quando a gente chegou a gente tava à disposição da CCAP que é uma das unidades que tem lá dentro do quartel aí o que aconteceu? a gente pegou e foi nas outras companhias primeira CIA segunda CIA terceira CIA CIA Comando CIA Com a gente foi andando claro com o cabo levando a gente conduzindo a gente pra ver se tinha coturno nas outras companhias foi aí então que a gente conseguiu na segunda companhia o sub conseguiu trocar pra gente e arrumar os números que a gente calçava então vocês já vejam que no primeiro dia a gente já teve um sanha que a gente não conhecia o quartel não sabia onde ficava nada e já teve que sair ainda bem que foi um cabo conduzindo a gente mas a gente já teve que sair procurando outro coturno porque o que tinha dado pra gente não cabia no nosso pé aí mas enfim a gente conseguiu trocar na outra companhia e ficou tudo beleza depois que a gente trocou coturno tava todo mundo com farda a gente voltou pra CCAP pra companhia e aí ele pegou e levou a gente lá pra cima que é onde fica o alojamento e foi lá que ele mostrou onde ia ficar cada um com a sua cama quem quer ser o canga e onde quer ser seu armário galera quem não sabe o que é canga lá no quartel é beliche uma cama embaixo outra em cima e aí o seu canga é o cara que divide a mesma beliche e o armário do seu lado isso é o canga e aí quando a gente chegou lá já tava tudo numerado com os nossos nomes e aí ele pegou e falou ó o seu esse o seu esse tal 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 a gente viu lá o nominho lá e a gente beleza aí beleza galera o sub deu um tempo pra gente arrumar nosso armário né pôr as coisas lá e tudo mais e galera em todo momento desde quando eu tava pegando a farda desde quando eu tava andando lá no quartel eu tava olhando pros lados e falava caraca mano não acredito que eu tô aqui não velho e tipo eu tava mal fora com mal felizão aí eu falava caramba mano que da hora tal não sei o que não acredito eu tô e eu andando com as fardonas assim na mãozinha ó segurando né porque a mochila já tava cheiona com as farda assim meia tudo mal o cara de bizonho do caramba e olhando pros lados e falando caraca eu não acredito essa farda aqui é tudo minha pra eu pôr pra eu vestir depois pra eu ficar igual eu vi os caras na televisão igual eu vejo os caras no youtube igual eu vejo os caras pousando pra tirar foto eu vi as fardonas e eu fiquei caraca mano aí beleza o sub pegou e falou arruma as coisas de vocês no armário já troca de roupa né tira a roupa civil de vocês que é aquela roupa branca que eu tava com a calça jeans que vocês viram no início aí ele falou já põe a farga e desce que vocês vão treinar um pouco vai vir um sargento XPTO lá e ele vai começar a dar umas instruções pra vocês aí beleza galera a gente pegou colocou a farda tava bonitão lá eu vi assim a primeira vez que eu pus a farga eu falei caraca galera você põe ao mesmo tempo que é um alívio é um peso é uma vitória é uma felicidade é uma mistura assim de sensação que meu só quem serviu só quem teve oportunidade só quem vai ter oportunidade vai entender o que eu tô falando quando você veste a farga pela primeira vez eu sei que eu fiquei muito feliz eu meu eu tava desfilando eu não andava no quartel eu desfilava lá no quartel mó felizão assim mó bizonhão os caras olhavam assim e falavam aquilo ali é recruta aquele cara ali porque ele é tão bizonho ele tá tão eufórico que galera vocês não tem noção de como que eu tava enfim nem parecia que eu pagava bizonho no youtube de tão eufórico que eu tava mas então clã esse primeiro dia foi basicamente isso eu cheguei no quartel eu cautelei o coturno mostrou pra gente onde que ia ser nosso armário e a gente começou a ter instrução de ordem unida que é marchar os toques da corneta direita vou ver esquerda vou ver romper marcha marchar enfim nesse primeiro dia foi basicamente isso galera conta o que vocês acharam dessa primeira parte do histórias de quartel e deixa aqui embaixo o que vocês acharam desse primeiro vídeo e galera eu vou pôr uma meta aqui pra esse vídeo eu só vou lançar o outro quando bater essa meta uma meta de 300 likes pra esse vídeo aqui quando esse vídeo bater 300 likes eu continuo as histórias de quartel enquanto isso eu vou gravando as outras coisas coisas que vocês não sabem sobre o quartel lendo comentários aí quando esse vídeo bater os 300 likes eu já lanço o próximo episódio beleza? espero que vocês tenham gostado deixa seu like se inscreve no canal e dúvidas, sugestões e opiniões deixe aqui no campo dos comentários então é isso galera eu espero que a gente bata logo essa meta pra eu contar o resto das histórias de quartel pra vocês e eu tenho certeza que a gente vai bater muito rápido essa meta muito obrigado mais uma vez um forte abraço e até a próxima valeu clã tchau 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 tchau